E agora quem sou eu? Uma pergunta, uma dúvida Vou lembrar que eu entureceu Eu sou o estado cá diante de um susto Sou o que vir de cabeça pra baixo Sou o som do leque inocente dos juros Tem ninguém que se fecha em si Nem seja o dame, tá bom Se não cazula dentro da segunda pele De um ator da borboleta Agora a vida acreditando nela mesma Se quis irá E agora quem sou eu? Uma pergunta, uma dúvida Vou lembrar que eu entureceu Eu sou o estado cá diante de um susto Sou o que vir de cabeça pra baixo Sou o som do leque inocente dos juros Sou o som do leque inocente dos juros Com o som do leque inocente dos juros Nela mesma Só pra chamar do leque inocente dos juros Sou o som do leque inocente dos juros Nela mesma Só pra chamar do leque inocente dos juros Nela mesma Sou o som do leque inocente dos juros 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 Que o céu jantando é dar um prazo e nunca se for bem Juntar sem contar De lá com todo o goleiro Por a vida acreditando nela mesma Desaprocha o goleiro Por a vida acreditando nela mesma Desaprocha o goleiro Desaprocha o goleiro Por a vida acreditando nela mesma Amém.